E ae galera Gamer Dubai, aqui é o Igor Gamer, com mais um vídeo aqui no YouTube para trazer para vocês o RTC Drift King de Shift 2, com meu primo Aina Shumanda, tal, ae, como eu tinha prometido, eu vou fazer sempre um novo vídeo com o meu primo ou com alguém. Sem ser meu primo, pode ser que eu quero, ok, vamos lá, ei, maui, isso tá estranho, tá, tá muito estranho, blá 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 blá, eu já tinha completado o primeiro aqui, porque eu tentei fazer um vídeo com tutorial, tudo, mas ficou ruim o vídeo, eu vou continuar assim, meu Team Need for Speed Mazda RX-8, vamos lá com ele, se eu não conseguir com ele, eu vou com o meu Toyota E86, um bom carro de vidro drift, E Rafael sabe do que eu tô falando, cê sabe Rafael, cê sabe cara, ele é um bom carro de drift cara, ele é um ótimo carro de drift, ele é perfeito, embora eu preferir minha MW, não, ele é perfeito, ó, eu gosto do meu MW, desculpe galera pelos gráficos horríveis, é o que o Frappes me faz passar né, valeu Frappes, você é um ótimo cara, Cara, tem que colocar alguma coisa na minha casa, ai meu Deus, ai, ele é muito potente essa coisa cara, uou, eu tinha esquecido o quanto ele é potente, pô, eu tô acostumado com Toyota, tá, hora de tentar fazer o drift mais perfeito da minha vida, Eu vou ser o Drift King cara, eu vou ser, eu já disse, se eu não seguir a carreira, Era de designer de carro, eu vou ser piloto de Drift, eu preciso cara, é uma perfeição, Drift é uma arte, se é que você me entende, não, não tá na hora tio, peraí, ele tem que ficar no vídeo, cara, Ai, se vocês tiverem ouvindo o instalo, é o meu volante, peba, pebinha, pebão, de segunda geração, sei lá, bão, é mais melhor de bão, Esse vídeo tá assim, tá, eu gosto muito do jogo, é um jogo antigo, claro, antigo, pra essa época, a gente vive numa época, sabe, um ano depois do game, é uma época diferente, cara, é uma época em crise, cara, é uma época muito ruim, Tá, eu acabei de fazer o Drift mais cabuloso da minha vida, eu pulei de 300 e pouco, eu acho que eu tava pra 504, eu sou mítico, cara, eu sou muito mítico, você sabe que eu sou mítico, Rafael, Detalhe, eu bati com a RX-8, dei uma batidinha de leve, com a E-86, eu bati de leve, e cadê o amassado, é que ele ficou totalmente amassado, como a carroceria dos carros de hoje são péssimas, cara, Tá, eu não vou coisir, vou tentar, vou fazer Drift perfeito com o meu A-86 King, meu Drift King, ele tá bem estiloso, sabe, eu coloquei assim umas rodas diferentes, na frente e rodas diferentes e atrás, entendeu, É bem estilo, cara, é assim ó, show off, tô zoando, é estilo aqueles carros japonês, 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 velho, é japonês, 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 cara, nossa, como é borrado isso aqui, tu dormi, vai, acelera, ó minha mãe dando risada, na carro, o que que ela tá assistindo? Ela tá montando, uau, mais de oito mil, Nossa, que Drift perfeito, eu tô no rumo pra ser o Drift King, cara, Sei, Drift King, Pode me chamar, gata, me bota numa pista e me chama de Drift King, Cagou, Como assim eu caguei? Eu não cago, cara, cê sabe que eu não cago, meus trifos são perfeitos, Minha mina, Minha mina, é a minha mina mesmo aqui no Minecraft, Forever Alone, Ai, eu preciso de tosse, Forever Alone, Ai, ai, monstro, A festa da meme vai rolar até segunda-feira, Ou até o troféi se destruir ela inteira, Vigia tudo pra mim, Pra não rolar muita treta, Enquanto eu como sanduíche, Ixi, Cola nos meme, Que é festa todo dia, Todo dia, Cola nos, Peraí, Vou me concentrar, Olhem o Drift King em ação, Peraí, Vocês vão ver, Como eu comecei, Terminar assim, Peraí, Olha o silêncio, Silêncio, Cri cri, Cri cri, Eu falei silêncio, 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 Continue no silêncio, Por favor, Esse carro tem uma marcha muito ruim, Ela baixa, É muito baixa, É o carro perfeito para Drift por causa disso, Cara, Ele tem uma marcha muito baixa, Caraca, Na metade da pista, Eu já vou completar, Nossa, Já completei a terceira posição, Eu já to em terceiro lugar, Miiiitico, Miiiitico, Essa pista que eu to fazendo aqui, Eu já fiz com o RX8 todinha, Sem parar, Sem parar, Sei, Eu to falando sério, Cara, Eu sei, Você não falou de um jeito meio confiante, Sai, Sai, O que é que seu pai ta chutando ai, Falando, Sai, Sai, Cachorro, Tadinho, Eu to dando uma mid-cagem aqui, Meu Drift é lindo, Podem aplaudir, Aquilo não foi lindo, Podem deslaquear, Eu posso ficar próximo do primeiro colocado, Mas, Foi bonito, Foi, Eu fiz drifts perfeitos, Na moda assim ó, Sem parar, Vai, Vai, Faz drifts, Tchuuu, Tá, Eu quero bular, Ah, Essa aqui eu preciso do, Do, Tining for Speed, É de alta velocidade, Muita alta velocidade, Ah, Alta, Alta, Melhor drift score, 310, Vamos lá, Vamos, Lucha libre, Lucha libre, Lucha libre, Lucha libre, Lucha libre, Cê conhece né, O Porsche é o terceiro, Sério, Porsche, Porsche faz drifts? Esse vídeo foi cortado, Vamos saber, Lol, Não dava pra gravar, Eu batendo daquele jeito, E falei, Tá, Vai, Concentrate, Fio de Alike vem ali, Oh, Tá, Eu tenho que cortar isso aqui velho, Na boa, Eu vou cortar essa parte, Caraca, Caraca, Que gráfico feio velho, Que gráfico feio, Que gráfico feio, Tá, Tá muito feio, Vou cortar essa parte, E que meu pai ta pegando comigo E que eu to gravando Ai se eu aumentar os gráficos A taxa de FPS fica muito baixa Travando muito 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 É muito Sorte do meu primo Rafael Que tem Xbox Fala oi Rafael É Xbox é mais fácil Eu acho Agora é eu aqui com meu volante Batendo em tudo Já finalizei no médio E no hard Com 6 milhões Eu sou ninja Você entenda Já bati o primeiro Oi oi Acabou ai Acabou Você ta jogando desde que horas Desde 2 horas Então acabou Estragou com meu vídeo Você chegou Já gritando É porque você tava quieta Não 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 acabou o vídeo Não acabou o vídeo Mãe não acabou o vídeo Vai acabar que horas? Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco que horas? A ultima aqui agora Que horas? Cê pode me dizer? Cinco minutos Cinco minutos Depois dessa recortada drástica Depois dessa recortada drástica Rafael sabe porque Ele é outro também que ta com a corda no pescoço Na hora que se for pegar na areia Você solta o carro Você não deixa ele Não acelera mais nem nada Só solta e freia Fale isso pro jogo Nem freia Eu soltei Eu soltei ele Eu só vejo ele caputando Não freia Vai travar Olha 100km 150 200 Jesus 213 Em uma curva eu fiz 107 pontos Legal Mas é sacanagem que fizeram aqui cara Uma pista de drift E ao redor a areia De boa Não é de boa É só conseguir acertar né Pra ser mais desafiador Tente controlar o inicio dela Ou seja, os principiantes Que pegarem aqui Vão repetir que nem doidos Eu to aqui assim Porque eu não to me concentrando Quando eu me concentro Igual um piloto real Caraca véi Sou um mestre do drift Sabe o que eu lembrei aqui agora E eu não sei porque O Bart Simpson Naquele episódio que a Lisa fuma cigarros O Bart Simpson saindo das meias Tá Lisa fuma Tu nunca viu esse episódio né Não Oh God Tá vai 200 Eita pomba 250 Vamos pegar os 300 280 Meu Deus Sua mãe já vai estar vindo ai 5 minutos Não fala uma coisa dessa Não fala uma maldade dessa Não fala uma maldade dessa Não fala uma maldade dessa Olha ela eu rimei O RX 18 tem olho de madame O RX 18 tem olho de madame Tem Sirius Black Pra quem não sabe Sirius Black era o O cara da família lá do Harry Potter Não lembro da onde ele era da família Tá Eu acho que eu vou ficar em segundo nessa Eu vou finalizar o vídeo em segundo Vamo lá Vamo lá Fazer Não 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 Adivinha Adivinha Rafael Crapotou É Maoi É tão bom capotar sabe Não dá nada Capotar eu já finalizei uma corrida capotado Peguei aí primeiro Ah o cara bateu no seu fundo Nessa Não aderei Eu fui fazer drift Iiii É a primeira vez que fui no hard Iiii Drift Deu Eu não vou correr de novo Não No final Tá eu vou terminar isso Eu vou em primeiro Você vai ver Eu vou Isso não foi legal Então galera Vamos terminando o vídeo por aqui Eu já sei que eu vou em segundo mesmo né É o que deu pra dar aqui do carro Com pneu traseiro Queimado Fritado Arrebentado É Eu tô tentando de tudo aqui É Terminei com 450 Eu tenho que treinar muito no drift Eu esqueci Muito Vou fazer um jogo exclusivo Vou fazer um jogo exclusivo só pra mim mesmo Vou deixar esse bom RTC Vou deixar esse bom RTC E com a participação especial de riii Rafael Rafael Falou Avaliação Pra eu trazer mais RTC aqui pra você Falou? Falou galera Até a próxima e fui Ui Tchau Tchau